Olá pessoal, nesse vídeo vamos estar mostrando aí como desligar a calculadora científica Para estar ligando ela é muito simples, é só estar apertando aqui no ON Mas para estar desligando, para estar desligando pessoal, você vai apertar um clique só uma vez só No SHIFT, você só aperta uma vez no SHIFT e depois você aperta aqui no AC Você vai observar que vai estar escrito OFF acima do AC Então é aí mesmo, aí você aperta no AC e ela vai desligar Então é isso e até a próxima